Boa noite a todos, obrigado Igor e a SPR pelo convite para conversar, é uma conversa interessante porque primeiro eu não sou médico radiologista, mas eu estou convivendo com vocês faz um tempo, então o tema é um pouco aberto, mas é de propósito, ou seja, transformação nas empresas de medicina e diagnóstica, eu estou convivendo com as empresas de medicina e diagnóstica nos últimos anos e aqui é um pouco do que eu leio do mercado hoje, entendo do perfil das empresas e o que eu acredito que as empresas de medicina e diagnóstica precisam passar ou estão passando, aí causa própria a gente está participando de algumas transformações em algumas empresas de medicina e diagnóstica, aqui eu tentei deixar isso de uma forma estruturada e didática do que é que eu acredito que é o caminho de transformação natural, então o Igor já me apresentou, eu sou bacharel em computação, mas depois fui para a área de negócios e operações e empreendedorismo, então tem um pouco da visão técnica, da visão de administrador, de empreendedorismo e nos últimos anos agora em medicina e diagnóstica, então tentei unir essas visões aqui para a gente montar isso que eu estou chamando de transformação na área de medicina e diagnóstica. Primeiro eu vou compartilhar, se eu ponho o vídeo aqui todo mundo escuta? O vídeo? Visualiza, né? Bom, aqui tem depois o link, as pessoas podem acessar, eu vou tentar, esse instituto que chama Singularity University, eles existem já há alguns anos e eles sempre tentam desenhar um pouco de futurologia e etc. É provocativo, mas eu gosto quando a gente fala de organizações de mudança das empresas, das pessoas e de como a sociedade hoje se correlaciona, tem dois vídeos aqui, desses três links aqui que eu queria passar para a gente começar, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui com a internet, a princípio não é para ter problema não, né? Só não vai ter áudio, vai ter áudio? Eu só vou tentar jogar o áudio. É? Tá, mas vocês estão escutando bem? Sim, sim, sim. Tá. Simularity University é a place que te ensinou exponentially growing technologies. Those technologies, doubling the power year-on-year, computation, sensors, networks, artificial intelligence, robotics, 3D printing, virtual, augmented reality, synthetic biology, all of these are technologies that are riding on increasing computational power and these are the technologies que vão mudar o nosso mundo. O que disse, a melhor forma de predicto o futuro é para inventar isso. Se o que você faz é a costa, eventualmente você pode desistir, ou 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 você pode desistir. Nós estamos vivendo em um momento extraordinário em nosso mundo. Você tem a capacidade, como um pequeno, pequeno e pequeno, a literalmente fazer o que apenas as governantes e as grandes corporações que eles têm feito desde décadas passadas. I don't care if you work at Coca-Cola, or you're a startup, policymaker, you work for the government, are you doing meaningful work? The more people solving problems, the better the world gets. It's a mindset and a power that has never been possible before. Então, basicamente, eles estudam o que é dito como tecnologias exponenciais. Mas qualquer, não necessariamente tecnologia, mas qualquer mudança, qualquer inovação que seja exponencial, que é a tese, é pauta de estudo. Eles têm um capítulo específico para a área de medicina, a área de saúde. Um desses dois links aqui é o que a gente vai passar. E é curioso o nível de discussão deles. Esse aqui ainda não é o de medicina, tá? Tem alguma coisa? Tem dois ao mesmo tempo aqui, né? O YouTube foi esperto mais do que eu queria. E aí o que é importante. Estou a Brann de dizer que ciência é a única coisa que diz. O resto é o que ele diz e ela diz que você diz que você vê no media. E então, se eu fosse falar com o emprego, se eu fosse falar com as empresas, eu ia dizer que atenção para o exponencialismo. Pai atenção para o tecnológico de tecnológico. Pai atenção para o progressismo de artificial inteligência, biotecnológico, nanotecnológico, os grandes três, GNR, genética, nanotecnologia e robótica. Essas são as forças que estão upendando o mundo. Essas são as indústrias de trilhões de dólares que vão emergir fora de nobles. Pense exponencialmente, pai atenção para a tecnologia disruptiva. Então, dentro do contexto, não só de empresas de medicina e diagnóstica, mas sociedade, empresas e etc., quando a gente olha a velocidade das novas tecnologias e da necessidade de evolução dos novos negócios, das empresas, das organizações, com o volume de tecnologia, de inovação e inovações exponenciais, ou seja, que tem uma velocidade completamente diferente, isso leva as organizações para outro contexto. Eu gosto desse chart que ele explica um pouco o contexto que eu... Ele chama de organizações do futuro, mas, na verdade, são do presente barra futuro, porque uma série de organizações já se comportam dessa forma. Falando de forma ordenada, as empresas e organizações vão se organizar cada vez mais em menores equipes, ou seja, small teams, e é importante quando a gente está falando aqui de organizações, a gente vai ter que dar dois passos atrás aqui para entender que não é só o grupo dos radiologistas. Eu estou falando aqui das empresas de backup, administrativo, médicos, engenharia, clínica, empresas da forma mais genérica possível, depois a gente faz um subconjunto aqui para a medicina e diagnóstica. Então, cada vez mais times menores, times distribuídos, mais conectados, mais online. Entrepreneurs, ou seja, que são o intraempreendedores, não sei se vocês já escutaram esse termo, mas é um termo que, na verdade, é um empreendedor interno, é o gestor, é o líder de inovação dentro de um grupo de uma empresa que já existe. Na verdade, ele não é um empreendedor porque ele não tem um CNPJ 100% dele, mas ele é a pessoa de inovação, de empreendedorismo interno, chama intraempreendedor. O americano usa de forma mais comum esse termo, aqui no Brasil não é muito comum se usar, mas o intraempreendedor é exatamente o líder, independente do cargo que ele esteja, que ele faz acontecer as inovações dentro das empresas. As empresas operam cada vez como pequenas empresas para conseguir mais agilidade, as decisões serem mais rápidas. Tudo focado no que você quer, ao invés do que você precisa. Adaptabilidade, por isso vem metodologias ágeis e etc. Inovação, a gente vai falar um pouco sobre inovação. Cloud, ou seja, nada mais baseado em ativos. Mais mulheres na liderança e na gestão. As estruturas organizacionais são muito mais flat, ou seja, você tem muito menos hierarquia e é muito mais distribuída a organização. Tudo tem uma história, tudo tem um propósito. As empresas existem por um propósito. É mais comum na área de saúde ter um propósito, porque a área de saúde essencialmente tem um propósito essencial, mas não é comum nas outras empresas, principalmente naquelas que são fornecedores e é um entorno de medicina diagnóstica, no nosso momento tem um propósito muito claro. O aprendizado democratizado, ou seja, ter compartilhamento de mais informações e etc. Um pouco de mudança do foco do lucro, indo um pouco do propósito da prosperidade, ou seja, tem uma discussão ali o que você... As empresas hoje não focam mais do que, não necessariamente só o que é lucro ativo. E uma necessidade de adaptabilidade do empregado para todas essas mudanças. Então, assim, esse é um livro que fala dos 14 princípios das novas organizações e isso, de certa forma, a gente vai entender e vai conhecer um pouco atualmente nas organizações. Aqui eu peguei um exemplo, aí falando do indivíduo, das pessoas. O que é que é uma empresa, no final? Não, seja uma clínica pequena, que você se juntou de sócio com outro radiologista, seja uma grande corporação. A empresa é feita de indivíduos e feita de empresas. Então, as empresas estão sofrendo mudanças externas, por tecnologia e necessidade de mercado, etc. E os indivíduos? Aqui é um exemplo. Esses 15 empregos, eles não existiam 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente está falando de 2004. Não é muito tempo, não. 2004, que todo mundo consegue ter uma memória razoável. Aqui são 15 exemplos, ou seja, gestor de mídias sociais, cientista de dados, produtor de podcast, desenvolvedor mobile, Lyft Drive, que na verdade é Uber, empregos relacionados à inteligência artificial, e na área da radiologia a gente encontra muito mais essa presença e discussão de machine learning e NLP. Gestor de branding, arquiteto de cloud, ou seja, que é nuvem computacional, SEO analyst, que na verdade é o de search engine, ou seja, é um analista de busca, que é um cara que trabalha como para preparar seu site, suas tecnologias para um site de busca conseguir lhe identificar. O evangelista, o desenvolvido evangelista, que é a pessoa que propaga tecnologia, como Microsoft tem, Amazon tem. O moderador de conteúdo, o assistente virtual, que na verdade tem inteligência artificial aqui. Ou seja, telemedicina, que é alguma coisa nova, recente que está se discutindo. O organizador online de comunidades, ou seja, todas essas funções são funções novas. E se a gente projetar para mais 15 anos, novas 30 ou 40 funções vão aparecer. Então, a velocidade é muito grande de funções e no contexto das empresas. E minha visão, e aí tem um livro muito interessante que chama A Profissão do Futuro, The Future of Professionals, basicamente. Então, se a tradução é exatamente essa. Ele fala a fusão das profissões. O Legal Tech, o Health Tech, o EdTech, o Fintech. Aqui três, quatro exemplos. Dois meses atrás a gente está discutindo com um grupo que vai provavelmente abrir a primeira universidade aqui em São Paulo de Legal Tech. Ou seja, com uma estrutura de... Não sei se vai ser só pós-graduação. A princípio, acho que é só pós-graduação para os advogados que querem se formar em Legal Tech. Essas palavras proposital são exatamente isso. Legal e Tech. Ou seja, tem um advogado, tem uma pessoa de tecnologia. Health Tech, pessoa de saúde, pessoa de tecnologia. O EdTech, educação, tecnologia. Fintech, pessoa de finanças, tecnologia. Fintech é o mais evoluído porque, naturalmente, o mercado bancário, ele é muito mais evoluído. Se a gente compara, e eu já trabalhei para o setor financeiro, e olho para a área de saúde, são décadas de diferença em termos de evolução de dados, informação, conexão. Seja num banco pequeno, pequeno, médio ou grande. Se a gente pegar o maior hospital também, pegar a maior empresa de diagnóstico, ou seja, tem décadas de evolução de dados. Então, o Fintech, por que a gente vê mais empresas de Fintech hoje, se vocês perceberem? Porque o mercado é mais evoluído. A pessoa de finanças é mais técnica e tecnológica possível. E quem é o menos próximo à tecnologia é a LegalTech. Por isso que está tendo esse boom inicial de LegalTech, mas fazer um advogado entender de tech é um negócio difícil. É difícil por formação, porque ele não foi preparado para isso. E o mundo do advogado é desestruturado. E a gente, quando vai para a HealthTech, e especificamente a radiologia, o radiologista, ou seja, a área de medicina diagnóstica, já é uma área mais técnica. Ou seja, eu não sou médico, não conheço, mas por observação, o radiologista é uma pessoa extremamente mais técnica. Então, naturalmente, surgiram e estão surgindo várias aplicações de medicina diagnóstica, ou seja, de radiologia com imagem, com machine learning, com NLP e etc. Ou seja, você tem aí um arcabouço de tecnologia por um pouco do perfil. Ou seja, não é difícil encontrar um radiologista que programa, ou seja, quem tem tecnologia. Então, essa que eu estou chamando de fusão de profissão é o que vai acontecer nos próximos anos cada vez mais. Sendo que esse radiologista, ou seja, o profissional da saúde, olhando agora a HealthTech especificamente, ele está inserido dentro de uma empresa. Então, aí entra o meu segundo tópico aqui. Eu vou passar e depois eu volto. O que é que acontece hoje em uma empresa de medicina diagnóstica? Vamos olhar a HealthTech, medicina diagnóstica, a radiologista, etc. e profissões correlatas. A formação do médico não aborda administração, finanças e tecnologia, além do tradicional Pax RIS, HIS, etc., no entorno dele. Ou seja, a radiologista não sabe o que é um RP, um CRM. Então, quando você decide montar uma clínica com um sócio seu, ou você está inserido dentro de um hospital que você lauda e alguém lhe chama para um cargo gerencial de liderança, você não tem aquele background para dizer o seguinte, tudo bem, agora eu vou fazer gestão, vou... Então, isso é uma deficiência, mas que de alguma forma ela vai começar a ser forçada, a ser resolvida com essa fusão das profissões. Porque você está sendo mais exigido, porque a transformação das empresas vai ser mais exigida. E esse profissional, dificilmente é a pessoa de tecnologia que vai resolver isso. Então, é um pouco da fusão dos dois que vai resolver isso. Um outro conflito que eu chamo que é um paradoxo, que é a remuneração do radiologista, como ela é alta, às vezes ele prefere laudar do que ser sócio de uma clínica, porque dá um trabalho, porque ele não é formado para isso. Então, daí é um paradoxo dado. É confortável continuar laudando do que ser sócio. O que está acontecendo, na verdade, no mercado, é também uma terceira variável, que é o aumento de concentração em grandes grupos. Grandes grupos continuam comprando clínicas e clínicas e clínicas e clínicas, e fazendo uma maior concentração. E aí eu fiz um chart, fiz uma pesquisa, eu fiz um chart aí das empresas com e sem finge lucrativo no Brasil, e vocês vão ver como é interessante isso. Sendo que quando esse grupo compra a pequena clínica, ou a média clínica desse médico que se juntou a outro e que, ao longo de décadas, montou um grupo de clínica bacana, etc., mas isso não tem excelência operacional. Então, quando esse cara compra, ou seja, quando esse grande grupo compra, ele vai colocar uma parafernália de gestão, eficiência, escala, etc., etc., que não existia naquela clínica pequena. Mas que aquela clínica pequena ou média tinha todas as condições de fazer aquilo, porque aquilo está disponível. É uma questão só de formação e de preparação para. Então, ou você vende, ou você estrutura. Então, é um pouco das redecisões hoje, é o que eu enxergo no meu dia a dia, nos últimos cinco anos que eu estou olhando a medicina e diagnóstico, exatamente isso. A clínica pequena e média, ela nunca está preparada em termos de gestão, finanças e organização. Normalmente são excelentes médicos que decidiram montar clínicas. E existe um movimento de venda desses ativos para os grandes grupos que vão desenvolver essa transformação. Por quê? Porque eles já se prepararam para isso. Porque existe também, por fora, um avanço tecnológico em todas as áreas. No PACS, no RIS, HIS, equipamentos e back-office, que também vai forçar. Hoje, se a gente olha o Brasil, isso aqui eu fiz uma pesquisa com dados à fonte. Aqui tem Receita Federal, aqui tem o Empresômetro, que é uma base que você tem de empresas no Brasil, e a gente cruzou com algumas outras informações. Então, o primeiro chart aqui fala, Empresas de Medicina e Diagnóstica, entenda, eu procuro pelo código de KINAI. KINAI é o código que está no objeto social da empresa, quando ela vai emitir nota fiscal. Então, aqui vai ter hospital, que presta serviço de medicina e diagnóstica, e empresa que é só empresa de medicina e diagnóstica. Então, aqui vai ter todas as empresas que têm esse KINAI de prestação de serviço. Então, as 500 maiores empresas do Brasil, abaixo dessas empresas, o menor faturamento aqui de empresas é de 6 milhões. Então, quem é que não vai estar aqui? São as empresas abaixo de 6 milhões de faturamento por ano. Então, basicamente, todas as empresas que faturam acima de 500 mil por mês vão estar nesse dado. Ou seja, são 500 empresas no Brasil com fins lucrativos. E aqui eu fiz uma distribuição regional. Veja que São Paulo tem 37% das empresas. CNPJ da matriz. Se por acaso a empresa tem filiais, não vai aparecer aqui as filiais, vai aparecer aqui em São Paulo. Basicamente, isso aqui é a concentração de empresa que eu estou olhando. Não estou olhando, é a concentração operacional. Eu estou olhando decisão, gestão, back-off, onde é que estão as pessoas das empresas. Então, o texto vai estar em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Paraná e Minas. E depois super distribuído no Brasil. Qual é a leitura aqui? Aí eu fiz um outro corte. Eu peguei quase 10% das empresas. Peguei 40% das empresas. 40% das empresas, não, digo, 40 empresas, o corte aqui é de 50 milhões. Então, a gente está falando de empresas de 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Ou seja, empresas acima de 50 milhões representa 40 empresas, que isso não chega nem a dar 10%. Abaixo disso, são pequenas e médias. Então, das 500 empresas, a gente tem 460 empresas acima de 50 milhões. Então, qual é o retrato aqui? É muito pulverizado. A gente está falando de 450 empresas completamente distribuídas. Deveria ter um outro chart aqui que é pelo total da receita. Dá até para a gente fazer uma inferência aqui, porque o dado não é preciso, ele não dá exatamente o faturamento da empresa, ele dá a faixa. Essas empresas são tamanho médio, de 50 a 40. Ninguém dá aqui a informação do balanço, que não é informação disponível. Mas qual é a informação que, hoje, dá para se interpretar do mercado de medicina diagnóstica no Brasil? Existe uma grande distribuição em pequenas e médias empresas. Ou seja, a gente está falando de menos de 10% que representam empresas acima de 50 milhões de reais, com empresas faturando 300, 400, 500 milhões de reais ou acima disso. Ou seja, a nível de concentração, ele é pequeno, com a distribuição muito grande, e provavelmente todas essas empresas, elas vão passar ou por uma crise, ou por uma transformação, ou por uma aquisição, que é o que eu chamo de processo de transformação. Aqui, um outro viés para as empresas sem fins lucrativos. Qual a leitura que nós temos aqui? São empresas maiores, então aqui você tem empresas acima de bi, empresas de bi, 2 bi. São menos empresas, com a concentração menor. Então, basicamente, São Paulo tem quase metade das empresas, e se eu fizer um corte aqui, do mesmo corte que eu fiz de 50 milhões para cima, eu vou ter quase 90% das empresas. Daquelas 71, são 153. Então, quase todas as empresas sem fins lucrativos, elas são grandes. Então, comprova que as empresas pequenas e médias, elas são clínicas, ou são pequenos hospitais e clínicas, etc. O perfil de distribuição é esse. E, tipicamente, essa clínica, são médicos que se uniram para poder começar a produzir e propor esse serviço. E esses médicos, muitas vezes, eles só se preocupam com o PAX, ou com o RIS. E a administração, e a gestão, etc., não é a prioridade. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque a gestão de fluxo e caixa, a finança, a gestão, etc., você não tem informação para isso. Então, começa a ter uma pequena crise, ou você reestrutura, ou briga o sócio, ou vende a empresa. Então, é típica essa situação. Então, dado o contexto que a gente tem, e aí essa curva é interessante, que são os pontos, isso aqui é o que se chama ciclo de vida de uma empresa. Toda empresa, ela nasce, ela cresce, ela tem um ponto de maturidade, e aí entra no próximo ciclo de transformação. Essa transformação, ela pode vir com dor ou não. Ou seja, a transformação pode ser um novo investimento, que é essa primeira curva. Ela pode ser uma tendência de queda, e você, de forma antecipada, começa a replanejar a vida daquela empresa. Isso funciona tanto para uma empresa grande, quanto para uma empresa pequena ou para uma empresa média. Ou ela passou um pouco do ponto do planejamento, e aí ela entra no processo de recuperação judicial, que é pré-falência, e que tem plano para isso, resolve-se isso, mas é uma reestruturação muito mais dura, se você tem que ser muito veemente em cima disso. E não resolveu gerar falência. Então, essas três curvinhas aqui, são os pontos de transformação. Pode ser uma aquisição, ou seja, alguém lhe comprou, pode ser você decidiu investir, comprar equipamento novo, fazer uma expansão geográfica, etc. Ou seja, são os pontos de revenção, ou você foi comprado. E a partir desse momento de transformação, que aspectos precisam ser observados quando esse ponto chega? Primeiro o seguinte, estratégia. E aí eu vou tentar simplificar aqui, o que é que eu chamo de estratégia. Tem um cara na literatura chamado Michael Porter, que ele simplifica completamente. Então, quando todo mundo disser, ah, estratégico, não é estratégico, eu vou tentar simplificar a fórmula. O que é que é estratégia, o que é que não é estratégia dentro de uma empresa? Então, por exemplo, pegar uma empresa, um hospital, vai ter uma estratégia diferente de uma empresa de diagnóstico, que pode ter uma estratégia diferente de uma clínica de diagnóstico do interior. Cada um, provavelmente, vai ter uma estratégia diferente. Vocês vão entender por quê. Cultura de intra ou empreendedorismo, equipe, inovação e geração de valor. Quando a empresa está em processo de transformação, todos esses aspectos precisam ser revisados. Mudança organizacional é o movimento de uma organização do seu estado atual para um teórico modelo futuro que aumente a eficiência no suporte à estratégia. Então, a primeira pergunta é qual vai ser a estratégia daquela clínica, ou daquele hospital, ou daquela empresa de diagnóstico. Tem um vídeo aqui, quem eu lê um vídeo, vocês vão ver que ele é um pouquinho antigo, mas ele é muito didático e simplifica isso que eu estou falando. Obrigado.